Olá, eu recebi uma questão sobre o que é melhor fazer no exercício, a caminhada ou a corrida? A resposta é muito particular, porque depende da idade, do condicionamento físico que a pessoa tem, da intenção sobre o que ela quer com os exercícios. Para os mais jovens, para os adultos, adolescentes e crianças, a corrida escalonada e orientada é preferencial. Mas, se houver casos de obesidade mórbida, há uma chance de ocorrer lesões ligamentares nos joelhos e no quadril, e por isso a caminhada é melhor. Já para os idosos que possuem algum grau de artrose, a caminhada rotineira, diária, é mais recomendada. E estas foram as dicas de saúde para vocês.